Um homem que matou durante uma briga de trânsito está sendo julgado. Quando foi esse crime, Ariane? Bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Aloares, esse crime foi em 2006, já tem 16 anos, 2005, perdão. Já tem 16 anos que ele aconteceu, mas por conta de várias vezes que o acusado recorreu, recorreu, foi até ao STF, né, esse processo. Então, só agora ele realmente está sendo julgado por júri popular. Esse crime, eu vou dar uma resumida aqui do que aconteceu nesse dia, foi ali no cruzamento, ali na T2, do setor Bueno. A vítima estava de moto, o acusado estava parado no carro, no semáforo, e a vítima teria ali esbarrado no retrovisor dele, com o guidom da moto. Segundo testemunhas, a vítima chegou a pedir desculpas, mas eles continuaram discutindo, e quando abriu o semáforo, o acusado começou uma perseguição. Então, durante essa perseguição, teria jogado o carro pra cima da moto, a vítima caiu no capô do carro, tentou se segurar, mas o acusado fez vários zigue-zagues assim na pista, de forma que a vítima caiu na pista e o carro, né, passou, o acusado ali passou o carro por cima dele, acabou passando o pneu em cima da cabeça da vítima, e ele morreu ali naquele momento, na mesma hora. Ele estava indo pra casa da mãe dele tomar café da manhã, e nesse dia não chegou. Vamos conversar aqui com a irmã da vítima, que é a Jane. Jane, é uma dor muito grande, né, que mesmo depois de 16 anos, eu imagino que é uma coisa que dói muito ainda, principalmente pela forma como o seu irmão perdeu a vida, de uma forma muito covarde, né. É muito difícil, porque meu irmão era saudável, né, jovem ainda, e de repente, sabe, ele foi morto, foi assassinado. Muito difícil. Esse julgamento tá acontecendo agora por júri popular, né, depois de tanto tempo, isso foi uma vitória até, né, o processo e tudo pra vocês estarem em júri popular. E você tem alguma atualização do que tá acontecendo lá dentro? Mais ou menos, porque o juiz não permitiu a entrada, por causa da pandemia, eu creio. Eu sei que algumas testemunhas já falaram, mas eu não sei mais nada. Só algumas testemunhas que falaram, né, e lá dentro, nesse júri, o Loares e telespectador, tem somente as pessoas mesmo diretamente envolvidas com o julgamento, né, que seria ali o juiz, Ministério Público, defesa, né, defesa tanto do acusado também, defesa da vítima, e o acusado e as testemunhas. O que as testemunhas disseram no decorrer de todos esses anos, nesse processo, no processo? Bom, eu não tive contato com nenhuma testemunha, né, nunca tive. Mas no processo, assim, o que eles disseram, assim, sobre o que aconteceu? É, porque nós sabemos do que aconteceu pela boca das testemunhas, né, elas disseram que houve esse esbarrão, que meu irmão se desculpou, que ele não aceitou o pedido de desculpas, que ele bateu o carro na traseira da moto do meu irmão, meu irmão caiu sobre o capô do carro, e ele passou fazendo o zigue-zague, segundo as testemunhas, porque meu irmão não tá aqui pra falar, a gente não tava lá pra ver. Então, graças a Deus que tinham testemunhas que viram. E aí, quando ele fez o zigue-zague, ele caiu no chão, né, e ele passou o carro por cima. E não prestou socorro, simplesmente foi morto? Não, não prestou socorro. E outra coisa, na hora que ele bateu, né, se ele não tinha intenção, por que é que ele não parou o carro, na hora que ele bateu na moto? Por que é que ele não parou? No entanto, ele continuou, ele continuou dirigindo o carro, passou por cima do meu irmão e não prestou socorro? Como assim? E até, Oluares, nesse caso aqui desse crime, né, a defesa do acusado, o acusado eu vou falar o nome dele aqui, ele é o Silvio Martins dos Reis. Então, a defesa do Silvio tenta levar esse homicídio para um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele está sendo julgado pelo homicídio doloso, e eu creio que durante todo o julgamento vai ser isso, né, tentando desqualificar, né, a atitude para que caia sobre ele essa questão do homicídio quando não há intenção, porque aí a pena é muito menor, né. No caso do Silvio, ele nunca chegou a ser preso. Então, ele já foi, já teve, sim, a prisão decretada por duas vezes, porém, elas foram, elas foram canceladas, né, se é que a gente pode falar essa palavra, é uma outra palavrinha correta, mas elas foram canceladas. Então, ele nunca chegou a ser preso, de fato, por causa desse crime. O tempo todo, durante esses 16 anos, né, Jane, ele passou o tempo todo solto. Sim, ele nunca teve nem, acho que ele não teve nem penalidade na carteira de motorista dele. Ele continua vivendo a vida dele normalmente. É, é aqui, ó, a prisão, ele chegou a prestar depoimento, mas nunca foi preso, então ele teve essa prisão decretada por duas vezes, porém, elas foram revogadas. E aí, agora, a gente continua aqui, né, Jane, acompanhando o desenrolar desse julgamento para trazer o resultado nos nossos jornais. É, deve demorar um pouquinho mais, né, porque é bem extenso, tem que ouvir todas as testemunhas, enfim, o argumento do Ministério Público, defesa de acusação, defesa da vítima, e a gente vai trazer o resultado, se não ainda no balanço geral, no Cidade Alerta ou no Goiás Record, ou Luares, trazer o resultado, se ele foi condenado ou não. Mas a gente espera que sim, né, já que uma pessoa que mata a outra, nunca chegou a sequer ficar presa, ela tem sim que ser condenada por esse crime, tem que pagar por isso, porque, afinal de contas, a vida de um, né, de um filho, a vida de uma, de um trabalhador, a vida de uma pessoa honesta, de um irmão, né, que está aqui, estou aqui do lado da irmã dele, foi ceifada, ele não está mais aqui, então, a pessoa tem que pagar por isso, ele fez isso. Obrigado, Ariane, a gente continua acompanhando, e isso tem que acontecer mais vezes, né, porque o carro na mão de muitas pessoas se transforma numa arma, a pessoa, além, né, o rapaz bateu no carro, pediu desculpa, poderia ter pego o telefone para depois ele pagar, alguma coisa assim, mas não, além de bater, além de atropelar o rapaz, ainda ficou fazendo um zigue-zague para que ele caísse, né, do capô do carro, e ainda passou o carro em cima, ou seja, tinha claramente a intenção de matar, senão ele teria ido embora. Então, a gente torce pela condenação, até para que sirva de exemplo para outras pessoas que se acham os valentões no trânsito. Obrigado, Ariane, obrigado pela informação.